E aí Danny Boys, elas me pedem o pirulito, mas eu só tenho o chicletão Chicletão, tá? Chicletão, tá? Chicletão, tá? Ela perdeu a noção Chicletão, tá? Me pedindo o pirulito Chicletão, tá? Mas só tenho o chicletão Chicletão, tá? Pou! E aí Danny Boys, caralho, viado Chicletão, tá? Segura que é mais uma Família DJ Produção, hein? Chicletão, tá? Pou! Chicletão, tá? As mina de Uberlândia, elas me deu a noção Me pedindo o pirulito, mas só tenho o chicletão Chicletão, 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 chicletão Vai balançando a porpita, com o pirulito na mão Chicletão, tá? Chicletão, tá? Chicletão, tá? Chicletão, tá? Chicletão, tá? Chicletão, tá? Vai balançando a porpita, com o pirulito na boca chupando Vai balançando, vai balançando Vai balançando, vai balançando, vai balançando O pirulito na boca chupando Porra Danny Boys, nós tá vindo igual foguete da NASA Não tô te entendendo Pô, segura que é bem brado Chicletão, tá? Eu só tenho um chicletão, elas não tá nem ligando Eu só tenho um chicletão, elas não tá nem ligando Eu só tenho um chicletão, elas não tá nem ligando Eu só tenho um chicletão, elas não tá nem ligando Legenda por Sônia Ruberti